Porra, o que aconteceu aqui, chefe? Eu não sei. Ih, tá maluco, porra? Tá maluco, caralho? Como é que tu faz assim, porra? Vim aqui trocar uma ideia. Vai te tomar no cu, vadia. É, tiro no cu. Como é que é? Come. Fode, rapá. Vim trocar uma ideia. Porra, os caras todos, todos sentimental aqui. Aí, segura a bolinha aí. Ó, tá resolvido. Vá, porra. Desculpa aí, o rato borrachou daí, mano. Pegou na via. Pera aí, tu tá querendo me... Oh! Ah! Sai. Aqui! Ah! Ah, eu acho que foi a casa. Vamos lá. Consegui o implante de olho. Vamos lá. 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 Eu estou ligado. A fogueira hoje é de São João. São João. São João. É da fogueira. Do meu coração. Ué. Tô sabendo. Tô sabendo. Tô sabendo. Tô pirando chat. É o sono. Olha o fogo pegando. Um foguinho no meu esquema. Nen 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 nen. Esse cara aqui. Pega fogo bonitinho. Vou fazer um negócio assim maneirão. Vou deixar aqui pra explodir. Vou botar todo mundo aqui e fazer um negócio maneiro. Ih, tá sem um braço filho. Ah, que chato, né? É a vida. É o nome disso. Só o seu braço aqui ó. Pronto. Não tem mais braço. Por quê? Porque eu não quis mais. Aê seu polícia! Cabeu pra caralho! Foi mal, perdão. Foi um acidente! Foi um acidente, foi um acidente, foi um acidente, foi um acidente, foi um acidente. Não, 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 não quer fazer nada de maldade não. Curtiu o carro da polícia, meu camburão. Olha o homem! Pô, esse carro é uma merda. Por isso que a polícia não perde ninguém na City. Alô, 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 alô. Pô, chegamos, hein, chegamos. Eu sou a polícia, hein, dá licença, dá licença. Vou estacionar aqui porque o giroflexo está ligado. Não tô. Vamos pra neurodança, porra, vamos pra neurodança. Eu quero dizer, eu quero descabelar o palhaço. Daquele jeito, porra.